Estamos numa tese e nós não estamos procrastinando porque uma questão de ordem só não pode ser repetida na mesma sessão, mas nós estamos numa sessão diferente, Chazil Javio. Muito obrigada. Pois não. Senadora, como essa questão foi levantada na pronúncia e eu concedi a palavra para contradita, eu, para manter a coerência, vou dar a palavra ao senador Cássio Cunha-Lima para... ...uma questão de mérito, portanto, por economia processual, tenho certeza que por coerência com a condução serena, equilibrada, justa que V. Exª tem trazido esse trabalho...